E continuamos com Loli e Delfina! Ai, que pijamas maravilhosos, idênticos! Meu pijama! Pink, lindas! Vamos, desfile, inocentes, belas! Oh, como são lindas! Muito bem, muito bem, agora chega! E agora vem Christian e Mariano! Ih, muito bem, que pijama espetacular! Underground, parece mais um robô! E Mariano, você anda, 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 anda! Tamara e Ivan! Muito bem! Oh, que interessante intercâmbio de pijamas! Você botou o meu pijama! É, mas ficou um pouquinho apertado! Ficou só um pouquinho apertado, mas tá valendo! Que imaginação! Lindos! Vamos, 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 vamos! E por último, Frank e Rob! Uau, que pijamas interessantes! Que grito! Essas lanternas nos ouvidos dão um toque tão robótico ao seu pijama! Que bonito! E esse pijama dancing? É o que se pode chamar de perfeito! Muito bem! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri